Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Masterchef. Mas antes de começar esse vídeo, a gente queria falar pra vocês que vocês são demais meus amores. A gente agradece muito a Deus por ter cada um de vocês na nossa vida, porque graças a vocês a gente está concorrendo a mais um prêmio de Influenciador Digital 2018, que é o prêmio Influence Me. Meus amores, nesse prêmio a gente está concorrendo de novo na categoria Família. E o Reginaldo vai falar uma coisa pra vocês. Se a gente se classificar entre os três ganhadores, o que vai acontecer, amor? Não só a gente vai ficar muito feliz, como vocês também vão ficar muito felizes. Porque nesse prêmio, meus amores, a gente vai poder levar 20 fãs junto com a gente no dia da premiação. Agora, meus amores, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por você estar torcendo, por todas as conquistas, todas as vitórias. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? A gente é muito grato, primeiramente a Deus, depois a cada um de vocês, pela primeira premiação que a gente ganhou e por essa segunda que a gente foi lembrado, entendeu? O nosso canal foi lembrado. Então, muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, pra você estar indo lá, você estar vendo a gente lá e você estar poder votar na gente. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Vocês vão estar junto com a gente lá, 20 pessoas, tá? E agora eu vou ganhar desse menino aí, ó. Agora eu vou explicar pra vocês como que vai ser o nosso Masterchef de hoje. Hoje vai ser o Reginaldo contra o Igor, irmão dele. E ontem eu postei lá no Instagram, avisando pra vocês que a gente iria gravar esse vídeo hoje. E eu pedi pra vocês deixarem lá sugestões dos pratos. Se vocês queriam um prato doce ou salgado e os nomes dos pratos. Tanto no Instagram, como lá na comunidade do YouTube. E vocês pediram muito, gente, lasanha de frango. É isso mesmo, muitos comentários sobre lasanha de frango. Então, eu e o Reginaldo já fomos lá, compramos os ingredientes. Já arrumamos aqui a bancada. Eu que arrumei toda a bancada, deixei tudo bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês a bancada do Igor e a bancada do Reginaldo. Lembrando, gente, que o nosso Masterchef de hoje vai ser o mesmo esquema do último. Nós vamos postar a foto no Instagram pra vocês votarem no prato mais bonito, tá bom? Vamos ter aqui dois jurados também, que vai ser eu e uma amiga nossa que vai vir aqui pra provar os pratos, pra fazer as votações também, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar, então, a mesa. Aqui, gente, está a nossa bancada. Dos dois lados tem as mesmas coisas, gente, os mesmos ingredientes, ó. Aqui vai ficar uma pessoa, tem a tigela pra fazer. Tem aqui o frango. Esse frango, gente, já está cozido, só não está desfiado. Eles vão ter que se virar. Eu vou ter que desfiar o frango. Aí aqui tem o presunto mussarela, a massa da lasanha, o molho, tudo, gente. Aqui o meio foi dividido daquele mesmo jeito. No meio eu tenho os temperos. Tudo que eles vão querer usar pra tempero está no meio. Quer dizer que os dois podem pegar a quantidade que eles quiserem. E aqui também está a mesma coisa, ó. Ó, o recipiente, tal, o frango, o presunto da mussarela, a massa, tudo igual para os dois, gente. Agora eu vou apresentar pra vocês o nosso primeiro participante do nosso lado esquerdo, o Masterchef Igor! Avante, equipe, se barba! E do meu lado direito, o nosso Masterchef Reginaldo! Se a fome mata, eu vou matá-la primeiro. Meus amores, o Reginaldo vai ligar o cronômetro agora, mas antes eu quero falar pra vocês que eles têm uma hora pra fazer essa lasanha. Uma hora. Lembrando, gente, que os minutos que a lasanha for ficar no forno não vai ser contado, tá bom? Então, vamos ligar esse cronômetro. Valendo! Será que esses meninos sabem por onde começam? Vamos ver se eles sabem por onde começam. O Reginaldo vai desfiar o frango. O Reginaldo está desfiando. Barba! O que você vai fazer com esse barba? Nossa, ele não tira nem a casca. Cuidado seu aí, parça! Ou se vai ter guerra entre os irmãos. Cuidado seu aí, feio! Ele vai embora, viu? Se ele ganhar de mil, ele vai embora. Já se passaram três minutos e quarenta segundos. O Reginaldo está desfiando o frango ainda. O Igor já picou a cebola e está desfiando o frango. Ah, mas ele... Olha lá! Olha o tamanho do frango! Não, ele deixa grosso o frango, cara. É assim, ó. Cada um, cada um procede. Olha o aparelho, cara. Olha aqui, ó. Não tinha um outro participante melhor, não? Esse daí está muito fraco. Vamos ver quem vai ganhar, feio. Vamos ver quem vai ganhar. Se perder, gente, vai pagar o quê? Burger King! Entendeu? Escutou, né? Repara o bolso, hein? Ai, que fome! Acho que vou deixar para comer só o Burger King. Dessa vez eu vou ganhar. Dessa vez eu tenho que ganhar. Já se foram 13 minutos, gente. Vamos ver o que eles estão fazendo, esses nossos chefes de cozinha. Os dois estão no passo do fogão. Estamos dando uma douradinha aqui, ó. Reginaldo colocou o quê? Ale e cebola? Isso. Vamos ver do Igor? Ale e cebola também? Vocês dois estão muito prendados. A cebola está dando... Olha, Reginaldo. Igor, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou colocando frango, né? Colocando franguinho já. O Igor está um passo. Está a frente, Reginaldo! Vamos, Richard. Quem ri por último não ri primeiro, entendeu? Vamos ver o que está a cara desses frangos. Está uma delícia. O franginho do Igor, o franginho do Reginaldo. Por que está branco seu frango? Ah, porque está sem tempero, né? Não esqueci. Está sem tempero, Fim, relaxa. Essa competição está acirrada. Igor, estou sentindo o cheiro de Burger King. Ai, quem ri por último não ri primeiro, não é? Eu nunca honra ele. Quem ri por último não ri primeiro. É isso aí, hein? Vamos que vamos. Hora do molho. Os dois já estão com molhinho. Olha a consistência. Olha como que o meu está bonito. Aguarde isso daí, velho. Olha isso aqui. Está mais seco que aqui. É, está seco, Fim. Olha isso. Olha isso daí. Está parecendo água, Fim. Então tá, então. Então tá, então. Reginaldo, logo assim. Então tá, então. A gente... Eu tentei ajudar. A gente não pode fazer nada. Ela está pondo umas gotinhas de água que eu deixei ali. Ah, beleza, amor. Bora, gente. Vamos ver quantos minutos já passou? Já se passaram. Deixa eu ver por aqui. 26 minutos, gente. Bora, bora, bora. Agora eu vou começar a favorar vocês, hein? Porque vocês têm somente uma hora para fazer isso aí, gente. Já se passaram 26 minutos. Vamos adiantar para vocês, então. O que que eles já estão fazendo? O Igor já está cortando a massa. Já está na massa, filho. Meu Deus, mas você é rápido demais, viu? Como é que é rápido, pô? A gente tem que pensar, né, nas coisas. O Igor já vai colocar a massa. Vamos ver. Está medindo, né, Igor? Olha, ele tem que fazer. Fazer tudo direitinho. O Reginaldo está a coisa mais linda com esse aventalzinho aí. Vocês gostaram, gente? A gente vai vender na lojinha. Meus amores, até no uniforme eu me destaco, tá vendo? Meus amores, olha que lindo, meus amores. E o Reginaldo está cortando a massa. Olha, gente! Olha! Isso quer dizer que você mediu exatamente o tamanho da sua forma. Eu perguntei se ele queria ajuda, mas eu não quero. Bem ligeiro, Reginaldo. Bem ligeiro. O Igor está lá, só na aclamentação do seu molho. Está ali mexendo. E aí, vamos indo, né? O Igor já colocou molho no fundo da travessa e já colocou a massa em cima. O Reginaldo ainda está cortando as suas massinhas. Bem calmo. Gente, já se passaram 37 minutos. Vamos agilizar isso aí, hein? Reginaldo já está um presunto. O Igor já colocou mussarela e presunto. O Igor ainda está um passo à frente, mano. Olha lá, ele vai colocar a mussarela agora. Está copiando. Está copiando. Cada coisa, né? E já se passaram 40 minutos. Meu Deus, que agora estou ficando nervoso. O tempo está passando. Olha que lindo, olha. Imagina, ela está se gabando a sua lasanha. Lasanha feia. Está quase pronta a lasanha dos dois. Vamos dar uma olhadinha aqui na lasanha do Igor. Ele já está colocando a mussarela. Igor, é a camada final? Ah, é a camada final, né? E a sua, Reginaldo, deixa eu ver. É o toque final. O toque final. O Reginaldo vai no toque final só na mussarela. Olha só, gente. Não copia, viu? Ai, meu Deus. Não copia, está falando. Falta exatamente três minutinhos, gente. Olha só, já vou desligar o cronômetro. Vamos ver como que está saindo isso aí. Vou começar aqui pela do Reginaldo. Está pronto, Reginaldo? Olha a lasanha do Reginaldo. Deixa eu ver a sua cara, Reginaldo. Vamos ver a do Igor agora. Olha a lasanha do Igor. Isso é lasanha? É lasanha, hein? Igor, faz seus cumprimentos. Agora eu estou terminando as iniciais aqui, né? O que significa seus iniciais? Ah, família é jeito louco de ser, pô. Ah, ele está querendo puxar um saquinho ali, né? Ele sabe que vai perder, né? Ó, 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 ó. Gente, vou desligar. Acabou o tempo. Para, mãos para trás, Igor. Sampaio na cara do inimigo. Chega, Igor. Não vou fazer mais nada. Acabou, acabou, acabou. Meu coração, ó. Você ia fazer um coração? Ih, ia fazer um coração. Olha só a lasanha do Igor. Esse S aqui não ficou muito bom, mas... Mas é um S, né, Igor? É um S. É um S, gente. E o do Reginaldo, que está assim. Eu acho que vai ficar um pouquinho apimentado. Foi isso que eu consegui fazer. Me desculpe, gente, mas é a primeira vez, então. Mas eu acho que vai ficar um pouquinho apimentado. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou colocar as duas lasanhas para assar. Vou tirar foto, postar no Instagram para começar a votação. E aí, assim que estiver assado, a gente volta para fazer a votação com os jurados, ok? Ó, a dancinha, gente. Vamos fazer a dancinha do inimigo, vai. Samba na cara do inimigo. Você não vai sambar na cara do inimigo, Igor? Não, eu vou sambar para ele. O que que é esse aqui? Família, a gente tem o banco de ser, pô. Gente, o Reginaldo quer fazer uma música, se caso o Igor perder e ele ganhar. Vai, Reginaldo. Não adianta chorar, você tem que pagar um Burger King para nós. Não adianta chorar, não adianta chorar. Quem ri por último não para rir por quê? Quem ri por último não para rir por quê? Um Burger King para nós. Eu acho. Meus amores, olha só como ficou essas lasanhas assadas, gente. Olha só, toda gratinadinha. Olha só que delícia que ficou as duas. Agora a gente vai posicionar os jurados. Meus amores, a Mari e o William não puderam vir hoje, pois eles tinham compromisso. Então, os jurados de hoje eu convidei uma amiga minha, que é a Anny. Eu convidei ela e o marido dela, o José. Só que ele está trabalhando, então ela veio sozinha junto com o filho dela, o João. E ela vai ser uma das juradas de hoje. Já posicionamos aqui a mesa dos jurados e aí o que eu fiz? Eu cortei um pedaço dessa lasanha, que é do Reginaldo, e coloquei aqui no prato. O prato vai ficar na frente do Pirex aqui para vocês saberem de quem que é quem. E aqui da mesma coisa do Igor, eu cortei um pedaço da lasanha do Igor, coloquei no prato. Vou deixar na frente do Pirex para vocês saberem de quem é. Então, estou aqui com a Anny, uma amiga nossa, e ela vai ser a nossa primeira jurada. Dá um tchauzinho, Anny. Tá vendo alguma coisa? Então, vou pegar aqui, aleatoriamente, o primeiro prato, para ela dar o seu voto, gente. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Vamos ver. Vou pegar um pedacinho bem generoso. Abre a boca. Pode saborear. Tá bom? Tá bom o sal? Tá um pouco salgado. Tá um pouco salgado. E a massa tá cozida? Uhum. Tá molinha? Tá gostosa? Eu levando de silêncio. Tá, então, diga a nota. De 0 a 10. Qual vai ser a sua nota para esse prato? Um, seis. Seis. Nota seis, gente. Agora, então, vamos para o segundo prato. Aqui, ó. Relaxa. Abre a boca. Deixar ela saborear. Isso é, pera aí. Vamos fazer essa pergunta. A massa tá cozida? Tá bem cozida. Tá bem cozida. Tá bom de sal? Tá salgado? Tá sem sal? Tá bom, tá bom de sal. Tá bom de sal? Não tá salgado? Não. E nem sem sal? Nem sem sal. Qual vai ser a sua nota? Oito. Nota oito. Agora, então, vamos para o próximo gerado. Agora é a vez da Anny. Eu vou pegar de uma forma aleatória, para ela não desconfiar qual que é. Vou pegar um pedacinho pequeno aqui. Pode agregou. Pode agregou. E aí? O sal, como é que tá? Tá gostoso. Fica bom o sal. A massa. Tá cozida. O tempero. Tá bom. Tá um pouquinho assim, mas tá gostoso. Diz Ana, 10. Qual a nota que tu dá para esse prato? Eu dou... 7. 7. Então, vamos para o próximo prato. E a massa tá bem cozida? Tá bem cozida também. O sal tá bom. E qual a nota que tu dá? 0, 10, 3? 8. Tá bom, então. Vou começar agora, então, com o voto do Instagram. Gente, eu postei a primeira foto da lasanha crua, ainda sem ao forno. E a votação foi no prato do Reginaldo, 91%. E no prato do Igor, 9%. Aí eu peguei, anotei aqui. Do Igor ficou 0,9. E do Reginaldo, 9,1. Aí o próximo, já da lasanha assada, gente. Ficou o prato do Igor, 16%. E o prato do Reginaldo, 84%. Aí coloquei ali, ó. 1,6 e 8,4. E o total foi Igor com 17,5. E o Reginaldo com 31,5. E o vencedor da noite foi o Reginaldo. Qual que é a sua música, amor? Eu quero cantar uma música. Essa música vai especial para o Igor. Ó, vou cantar pra vocês. Não adianta chorar. Você vai ter que pagar. Um Burger King pra nós. Não adianta chorar. Tocinha da vitória. Não adianta chorar. Você vai ter que pagar. Um Burger King pra nós. É isso aí, meus amores. Gente, tô muito feliz. Tô muito feliz. Perdi pro Willian, certo? Agora ganhei do Igor. E agora quem que vai com o Willian vai ser o Igor. Aí eu vou tá... Quero só ver quem que vai ganhar. Vai estar nos bastidores, né, amor? É, então é isso, meus amores. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, tá? A gente ama fazer vídeo assim. É divertido, alegre. Agora a gente vai ter que limpar a cozinha porque tá uma bagunça. Quem perdeu o lava-louça? Quem perdeu o lava-louça, viu, Igor? Ele vai querer ir embora. Gente, siga a gente lá no nosso Instagram. Se você não segue ainda, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá bom, meus amores? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, viu? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.